Uma árvore caiu e bloqueou um trecho da avenida Pontes Vieira no bairro de Anísio Torres em Fortaleza no começo da tarde de hoje. A árvore no canteiro central tombou para uma das laterais da via e bloqueou a passagem de carros e veículos maiores. Já os motociclistas passaram por baixo do tronco da planta. A MC informou que por conta da queda da árvore bloqueou o cruzamento das avenidas Pontes Vieira com o senador Virgílio Távora. Em casos como esse de árvores caídas em vias públicas a população pode solicitar o recolhimento pelo número de WhatsApp que é o 98682 2269. O contato é exclusivo para o recebimento dessas demandas. No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e feriados, a demanda deve ser feita ao Corpo de Bombeiros pela central 193. O prefeito de Pedra Branca, Matheus Góes, usou as redes sociais para denunciar uma agressão contra o pai e ex-prefeito do município, Antônio Góes, de 77 anos. De acordo com Matheus Góes, o ex-gestor estava em uma confraternização com amigos em um restaurante na noite deste domingo, quando foi atacado pelas costas. A agressão foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a vítima sentada em uma mesa conversando com pelo menos outras seis pessoas quando um homem rodeia o grupo. Em seguida, o suspeito ataca Antônio Góes por trás e o derruba no chão. Pelas imagens, é possível perceber que ocorre aí uma discussão e logo após, o homem é afastado pelas testemunhas. A Polícia Civil está investigando o caso. O JC 24 Horas fica por aqui. Até lá. Legenda Adriana Zanotto